Música Sejam bem-vindos ao Metabolismo TV, a sua fonte confiável de informações precisas sobre o metabolismo e a saúde. Por que a gordura abdominal é mortal? Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Hoje falaremos da gordura abdominal, conhecida como barriga, pança ou por outros nomes, dependendo do país em que você esteja. A verdade é que nenhuma gordura é mais perigosa do que a gordura na região abdominal. Por exemplo, se você observa esses dois homens, então aquele na esquerda, que possui essa barriga, essa protuberância na barriga, definitivamente está em uma situação de perigo real. Não há nada mais perigoso para a saúde do que ter um excesso de gordura na região abdominal. Essa barriga significa que o fígado está gordo. Mas vou até o quadro para explicar. Se uma pessoa está com excesso de peso e o excesso de peso está distribuído pelo corpo, ela nunca terá mais perigo do que uma pessoa que tem praticamente toda a sua gordura acumulada na área abdominal. Vou até o quadro por um momento para explicar. Vejam. No corpo humano, tudo depende de haver um equilíbrio. Aqueles que viram episódios onde explicamos no Metabolismo TV a diferença entre o sistema nervoso passivo e excitado, por exemplo, o episódio 199, perceberão que o corpo está sempre buscando equilíbrio, não é? No tema da obesidade, da gordura e do perigo da gordura é igual. O corpo precisa de um equilíbrio. Ao observarmos o corpo de perfil, notamos que a distribuição proporcional da gordura é menos perigosa. No entanto, quando surge uma barriga, a gordura abdominal se torna extremamente arriscada. É crucial ter consciência dos perigos associados à acumulação de gordura nessa região, pois pode resultar em complicações graves. Portanto, é essencial adotar medidas para reduzir a gordura abdominal, a fim de preservar a saúde e o bem-estar. Descobriu-se que a gordura abdominal é diferente da gordura corporal em outras áreas do corpo. Diferenças como, por exemplo, a gordura abdominal é uma gordura de cor amarela bem intensa, bastante amarelada. Qualquer pessoa que tenha participado de uma cirurgia em uma sala de operação cirúrgica viu que quando cortam, a gordura abdominal que sai é bem amarelada. E é bem amarelada, porque é uma gordura que o corpo usa muito para capturar toxinas e substâncias que o corpo não consegue lidar de outra forma. A gordura de um braço ou de uma coxa sempre será branca, branca, branca. Por quê? Porque é a cor natural da gordura. Porque não é uma gordura que captura toxinas. Então a gordura abdominal é bem amarelada e cheia de toxinas. A gordura abaixo da pele do frango é semelhante à do ser humano, porém mais amarela. Ao levantar a pele de um peito de frango, é possível observar essa gordura amarela. De fato, contém muitas toxinas devido à alimentação industrializada. Usamos conservantes, corantes e até pesticidas. Embalagens às vezes vêm com pesticidas. Alimentação praticamente industrializada com muitos aditivos. A gordura abdominal é uma área de armazenamento para gorduras tóxicas e outras substâncias indesejadas que o corpo não pode processar. Portanto, se uma pessoa apresenta essa barriga, dizemos que é perigoso, pois uma barriga proeminente indica um fígado gordo. Ter uma barriga protuberante sem um fígado gorduroso é impossível e pode ser um sinal de problemas de saúde. Antes de poder ter um abdômen protuberante, é necessário ter um fígado gorduroso. Ou seja, um fígado gorduroso é o primeiro requisito. A sequência de eventos é que uma pessoa começa a engordar e onde a gordura se acumula verdadeiramente é no fígado. Quando essa gordura se acumula no fígado, chamada de fígado gorduroso, a barriga se projeta para fora. Isso significa que ninguém pode ter uma gordura abdominal proeminente e forte sem ter um fígado gorduroso anteriormente. Mas o que exatamente acontece? Que o fígado é um local onde ocorrem mais de 500 ações enzimáticas que são realizadas aqui no fígado. Na verdade, o controle do diabetes, o controle da obesidade, o controle inclusive dos problemas da tireoide, estão no fígado, porque, por exemplo, eu não sei se você sabe que a tireoide produz um hormônio chamado T4 e esse hormônio T4 é convertido pelo fígado em hormônio T3. Quando a pessoa tem fígado gordo, a tireoide começa a falhar, porque o fígado, que deveria converter o T4 em T3, não pode fazer isso devido à gordura. Então, basicamente, a gordura abdominal é muito perigosa, não apenas por isso. Mas a gordura abdominal libera uma substância chamada citocina. Citocina. As citocinas são substâncias inflamatórias que levantam outra substância chamada fator de necrose tumoral, que é uma substância muito inflamatória. Quando há muita gordura, também aumenta a produção, que é produzida pela própria gordura, porque a gordura está ativa hormonalmente, produz muito do hormônio vasopressina. Um hormônio que aumenta a pressão. Pessoas acima do peso têm pressão alta, perdem peso e têm pressão baixa. Ou seja, basicamente, a gordura em si parece ser uma substância inofensiva, que não faz nada, mas a gordura, especialmente a gordura abdominal, é muito perigosa. Se você quer prolongar a vida, evitar problemas, não ficar impotente, não ter câncer de mama e coisas assim, precisa reduzir os agentes inflamatórios e a única maneira é reduzir a gordura, especialmente a gordura abdominal. Isso é feito com a ajuda da dieta 3 a 1 e com a ajuda que fornecemos aqui na Metabolismo TV. E eu digo isso a vocês porque a verdade sempre triunfa. E eu digo isso a vocês.